Fala folgados, aqui é o Falcão mais um Vamo Jogar Dark Souls Remastered Em episódio passado nós avançamos com a nossa exploração aqui de Anor Londo, né? E hoje nós iremos continuar a sua aventura prosseguindo Continuando, né? A nossa exploração Achamos aqui o ferreiro, agora não sei como que a gente volta e onde nós vamos Eu acho que é por aqui, né? Vambora, vambora, vamos subir de novo Tem aquele monstrão pra gente matar, né? Que a gente, na verdade, digamos assim, pulamos Porque eu estava com um pouco de receio, mas agora eu acho que não tem tanto problema assim A gente pode descer ali pro meio também Tem dois caras gigantes, aliás, três caras gigantes ali Uh, temos um guerreirinho ali também Aliás, um guerreirinho não, não é um... Vem cá, seu filho da mãe Me acertou, maldito, cara Vem cá, vem cá, chega mais Vem cá, seu lixo Venha Venha Você é lento demais, né? Eu lembro disso Toma Seu porcaria Deita Tem mais alguma coisa por aqui, vamos ver Não, não está vendo absolutamente nada Então vamos embora, vamos embora Tá, agora tem esses dois Aqui Como que eu faço pra matar eles? Eu lembro que tinha uma maneira facinho de matar, que era pular na cabeça deles Aqui, ó Pular e acertar eles daqui, ó Vamos ver, vamos ver, vamos ver Uh Ai Só que ele me acertou, né? Sai, 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 sai Só que eu acabei chamando o outro também e eu tô com seis frascos só Cacilda Vamos lá Não, dois contra um não, poxa vida Fica lá Isso Vamos ver se eu consigo chamar Tá, calma lá Eu consigo lutar Não, os dois estão vindo Mas que caramba Calma, calma, calma Vamos aguardar os dois voltar pro lugar então Ou você pode vir Eu luto com você aqui, cara, se você quiser Vem cá Vem cá, palhação Vem cá Chega mais Chega mais O que? Vem cá, seu lixo Uh, acertei Caramba O escudo dele bloqueou completamente Ou eu acertei nessa quina aqui, né? Um dos dois Pra ele cair Tomou dano ou não? Podia, né? Tomar um dano agora O cara tá indo lá pra frente, ó Vamos ver Eles se posicionaram novamente Esse cara aqui tá só de olho em mim, né? É, ele tá só de olho em mim mesmo Que filha da mãe Se eu sair daqui ele vai voltar, né? Se eu descer aqui a escada ele volta? Vamos conferir, vamos conferir Calma Não, só o grandão Tem mais alguém por aqui, ó Vamos ver Chega mais aqui, cara Chega mais Tá, se eu pular aqui Vai ter mais alguém pra me atacar Não tenho certeza Hum Esse lugar aqui é É muito pequeno Bom, ele me derrubou já, né? Então tá certo Tá, tá beleza Vem cá Isso Beleza Eu e você num lugarzão Bem espaçoso agora Vai ficar mais fácil pra mim Olé Toma Mais uma Uhul Cara, ele ia usar alguma coisa Só que eu não sei o que que era Errei Olé Uhul Quase me acertou Toma Já era Bom, ele é a mesma coisa que aqueles outros grandões que ficam ali na frente, se eu não me engano, né? Tem como a gente abrir essa porta? Ah, calma lá Lá eu vi uma alavanca por aqui Do outro lado, do outro lado Vamos abrir então isso daqui Haha Vamos abrir mais um corta caminho Vamos lá Força Uhul Beleza, eu tô com bastante força Coloquei bastante força no nosso personagem, né? Parece que a gente conseguiu abrir aqui Quanto de força que eu tenho? Vamos ver Veja o status 36 E aqui é onde tá aqueles dois, né? Ah, olha só que beleza Volgados Lá na frente é o chafão Mas tem bastante coisa pra gente fazer aqui ainda, né? Então vamos com muita calma Chega mais, cara Chega mais Venha Errei Mas tudo bem Calma, Foucau O cara me prendeu entre a virilha Filha da... O que é isso, cara? Uou Toma 210 210 Fogados O cara tinha me prendido entre a virilha Sacanagem Dá mais um, mais um, mais um Ah Foi Lixo Lixou mais alguma coisa pra gente? Pedaço de titanita Tomar aqui a poção Bom Eu preciso da ajuda daquele cara do sol Pra gente matar esse chafão mais facilmente Só que a gente tá ainda como morto vivo, né? Eu preciso voltar como ser humano Então a gente precisa achar uma fogueira Eu tinha quase certeza que tinha alguma fogueira por aqui, cara Uma fogueira perto Não é possível Não tem nenhuma fogueira aqui mesmo Então tá, bom Vamos fazer o seguinte Vamos voltar aqui E ver se a gente consegue matar aquele cara que a gente deixou pra trás Aquele monstrão bizarro, né? Que tem uma cabeça de bigorna Cara, bem esquisito Eu sei que ele é forte pra Cacilda, né? Eu tenho só quatro frascos Uma coisa que é bom é que ele tá preso naquele quarto Disso eu lembro Não tem como ele sair de lá Só que ele ataca pelas paredes Eu lembrei disso agora também Então praticamente isso anula aí Qualquer vantagem que a gente tinha Mas Eu tô vôo Aqui é onde a gente vai achar Tá, aqui é onde a gente vai achar o ferreiro Falgados, eu tô completamente perdido Vamos achar o caminho de novo Ah, caramba Achei aqui o caminho Tá, vamos lá Será que eu consigo matar esse filha da mãe? Ele tá aqui, né? Meu Deus Vamos fazer o seguinte Vamos trocar de escudo Pra um que bloqueia 100% o dano Este bloqueia físico Não, 62 Terrível esse Ah, cadê? Tem um que é muito bom aqui Que é 100% Este Cavaleiro Crítico Dano físico 100 Exatamente Vamos colocar esse Só pra gente poder bloquear Eu nem sei se a gente consegue bloquear ele Mas Vamos lá Uh, e aí meu caro? Meu Deus Calma Errei Meu Deus Calma lá Filha da mãe Uh Tá, 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 tá Cacilda Tá, bloqueia Uou Caramba Tá, bloqueia 100% Mas vai a minha estamina inteira, né? E eu não consegui acertar nenhum golpe nele Mais uma vez Mais uma vez Oi Meu Deus Vamos lá Vamos Vamos dar uma Toma Ui, eu tomei, tomei Meu Deus Calma lá, calma lá Ha Ô, filha da mãe Poção, poção, poção Vamos ver, vamos ver Cuidado, Fou Cuidado Toma Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí Sai daí, meu Deus do céu Ai Vó Não acredito O cara é bem forte O cara é bem forte, Folgados Meu Deus E ele dá um pouquíssimo dano Voltamos aqui, Folgados Vamos pegar primeiro a nossa alma aqui, né? Corre, Fou Corre, corre Pega, 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 pega Sai daí, sai daí Caramba Sai daí que ele vai te dar uma pancada É isso mesmo Troquei novamente o escudo, Folgados Porque eu percebi que aquele escudo tava a gente Fazendo que a gente girasse muito lento, tá? Então esse aqui não bloqueia 100%, mas Enfim E aí? Recuperou toda a sua vida, né, seu Palermo? Toma Meu Deus Folgados, ele toma muito pouco dano É muito pouco dano Caramba, deve ser que eu tô fazendo cosquinha nele Sai daí, povo Sai daí, sai daí Caracoles Isso, palhacinho Fica aí pra você ver Aqui vai ser difícil, hein Ele toma muito pouco dano, Folgados Absurdamente pouco dano A gente literalmente tá fazendo cosquinha nele só Como que a gente vai fazer? Eu consigo acertar ele daqui? Não Se a gente atrair ele pra cá Chega mais, cara Chega mais Vem cá, bem pertinho aqui da parede, ó Se você consegue Atacar através da parede Eu também consigo, né? Tá, eu acertei ele Ele também me acertou duas vezes E me acertou uma terceira E me matou, óbvio Tá Impossível eu matar ele do jeito que eu tô agora, Folgados Acabamos de voltar aqui O filho da mãe já tentou me atacar Recuperei nossas almas Agora eu vou voltar pra fogueira, Folgados Né? A gente vai voltar a ser humano E voltaremos pra tentar lutar com o chefão Se eu não conseguir matar esse cara Imagina o chefão Que são dois, inclusive, né? Aquele gordão e o caçador de dragões Tá feito Voltamos à vida Deixa eu só usar alguns itens aqui agora Folgados Mude equipamentos Vamos colocar aqui Algumas almas Pra gente subir de nível Grande alma de cavaleiro orgulhoso Beleza Vamos usar essa daqui Quantas almas que isso aqui vai dar pra gente? Três mil? Nossa, bastante Eu acho que eu consigo usar direto daqui Não consigo? Vamos conferir Vamos conferir Cadê almas? Tá lá no fundo Tem Poxa vida Sem usar uma Mais cinco mil Caçarola Tem bastante coisa, hein? Tá, cadê as almas? Alma de herói Usar item Só temos uma Dez mil? Caracoles Vamos subir o quê? Uns dois, três níveis aqui nessa brincadeira, hein? Vamos ver Grande alma do guerreiro corajoso Tá, essa vai dar quinze mil Ou não Oito É, tá bom Oitenta mil Vamos lá então Subir de nível Vamos colocar em Tudo em força Chegamos em quarenta de força Opa, opa, opa Isso é bom Calma lá Isso é bom Porque eu acho que dá pra gente usar uma arma aí Que é o dente do dragão Cadê mudar de arma? Vamos ver Cadê? Conseguimos Só que o meu peso Deve estar complicado, né? Realmente O meu peso está complicadíssimo Eu preciso aumentar um pouco De, na verdade Estamina, né? Eu consigo, digamos assim Tirar o escudo e usar? Não Não consigo tirar o escudo Porque a armadura é um pouco mais pesada, né? Ah, e se eu trocar de armadura? E se eu não usar o elmo, por exemplo? Beleza, eu não tô usando o elmo Olha só, que excelente Não, a gente ainda tá pesado demais Se a gente tirar isso daqui Ah, agora sim Só que eu não sei se vale a pena, né? Eu realmente não sei se vale a pena Pra gente usar o dente de dragão Hum Complicado, hein, folgados Bom, eu vou tentar matar o chefão Com o nosso equipamento anterior mesmo Tá? Vamos colocar então o elmo de ferro Aqui é a nossa Zeinheinder Que tadinha Ela tá causando muito pouco dano atualmente Mas, enfim Vamos lá, né? É tipo um hard mode pra gente Vamos subir Opa Entrei no lugar errado Perdão No lugar errado, meu cara Simbora até lá Chegamos aqui E a gente vai tentar assim mesmo Sim Vamos invocar O fantasma do cavaleiro Simbora, meu cara Eu vou precisar muito da sua ajuda Nessa luta Porque eu não lembro Tá? Como que ela funciona Ah E a minha arma tá bem ruim Se a gente não conseguir dessa vez A gente vai voltar lá pro Pro ferreiro André E vamos aumentar um pouco mais Aqui a nossa Zeinheinder Às vezes a gente consegue Colocar ela no mais 10 Né? Vamos lá, cara Vamos lá Não fica pra trás, não Isso aqui vai dar treta, cara Isso aqui vai dar treta Eu não quero nem ver Vamos lá Soler Simbora, cara Simbora Ah, meu Deus do céu Uhul Ah, e com 6 frascos ainda Meu Deus Olha lá o gordão Olha só o tamanho do martelo dele, né? E ainda Tem o caçador de dragões Meu Deus Detalhe que até a armadura do gordão Tem mamilos, né? Puxa vida Vamos lá Simbora Ornstein Vamos lá Vamos lá Soler, cadê você, cara? Vai Uhul Uou, 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 uou Vai, vai cavando o gordão, vai Beleza É só ficar aqui em volta dele, né? Uhul Até que eu tô causando bastante dano Uhul Uou, uou, uou Sabe aí Caramba Cuidado com a bundada dele Até tinha esquecido a bundada do cara Uhul Errei Errei Vamos lá, vamos lá, vamos lá Uou, 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 uou Cacilda Vamos lá Vamos lá Não Ah, acertei Vamos Toma Mais um, meu gordão Mais uma Caramba, eu tô dando um stunlock nele bravo aqui, hein? Errei Errei Não, saia aí Uhul Poção, poção Uhul Toma Mais uma Matei o gordão, beleza Uhul Já era Caramba Que Achei que tinha caído em cima de mim Ele Ele iria me matar Com os seus Suas nádegas gigantes O que ele tá fazendo agora? Ele tá sugando a alma do gordão Ele vai ficar mais forte, né? Tomara que ele não recupere a vida, pelo menos Tomara que a vida dele continue baixa A gente tava quase pra matar ele Ah, que beleza Né? Voltou aí Com tudo O filho da mãe Vamos lá Vamos lá, Soler É nóis, meu caro Errei, errei Toma 217 Uhul Cuidado Uhul Pegou ele, não Solta ele, seu lixo Solta ele Ah Eu não tô acertando uma Mas que caramba Toma Cuidado com a bundada Cuidado com a bundada Ele também dá bundada É aprender o gordão Um Ah Olé Vamos lá, vamos lá, vamos lá Uou Toma Vamos lá, Soler A gente consegue, cara A gente consegue Filha da mãe Que isso? Esse passo pra trás Eu não estava esperando De verdade Uh Caramba Soler, aguenta aí Aguenta aí, por favor, cara Eu preciso de você, meu amigo Eu errei Toma Filha da mãe Para de me acertar com esse gobo Cacilda Noção Não, não, não Vou ser espetado Cuidado, foi Cuidado Uhul Toma Sai daí Uhul Vamos lá Toma Mais uma Não Ah, eu achei que ele tinha morrido O Soler O Soler ainda não morreu Sai daí Quase que eu fui espetado agora Maldito Não, não, não Através daqui Não, não é possível, né Não mate o Soler, cara Vamos lá, vamos lá, Soler A gente consegue Uou Cuidado com a bundada Ah Toma Ah Me pegou Não, 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 não Não Solta Soler Poção, poção, poção Ai, ai, poção, poção Caramba Você matou ele, Soler Uhul É nóis É nóis, meu amigo Caramba, de primeira Eu não acredito Anel de leão Cinquenta mil almas Caracoles Folgados Eu não lembrava dessa Luta Ser tão fácil Apesar que não foi fácil, né Anel de leão O que esse anel faz Vamos ver Anel de leão Aqui Fortalece contra ataques realizados Em forma de estocada A gente não interessa Tá, tem uma estátua E tem um elevador agora Caramba, conseguimos matá-lo Que beleza Aliás, matá-los Né Graças ao Cavaleiro Soler Que nos ajudou muito, tá Muito mesmo Muito bom Caramba Sessenta e sete mil almas Nós temos Vamos prosseguir Ah Simbora Hum Aqui tá a fogueira Beleza Vamos acender Será que tem coisa pra cá? Hum Não sei Sabe o que eu tava pensando, Folgados? Eu tava pensando Só que eu não sei se dá certo Eu queria resetar os meus atributos E colocar E fazer uma build design rinder Eu falei pra vocês que eu queria muito Aquele machado, né Do demônio, se eu não me engano Que é uma das armas que mais causa dano Ela é bem apelona mesmo, tá? Só que a gente já zerou a primeira série que a gente fez nesse jogo aqui Quando era o Prepare to Die Com aquele machado Então eu queria zerar com a design rinder Porque eu amo essa arma Essa arma, tá? Eu acho que ela é muito legal Eu acho muito legal mesmo a design rinder Ela é meio Difícil de manusear, etc e tal Mas Ela é bem legal E aqui não tem nada mesmo Não é possível Tudo isso só pra Opa, opa, opa Eu ouvi alguma coisa Ah Tá, foi daqui que a gente veio Bom, tem como a gente Descansar aqui na fogueira Vamos acender isso daqui Sem humanidade Vamos a uma humanidade, então Pra acender essa fogueira Ah, eu lembro muito bem Onde nós vamos agora Tem aquela bela mulher ali na frente Vamos acender Sim Beleza Ha, ha Muito bom Vamos adentrar agora o quarto dela Afogadas Chegou o momento De nós vermos a nossa belíssima Que não lembro o nome Mas Uau Ah Olá Minha cara senhorita Tudo bem com você? Uh Hum Eu me aproximo, claro Claro, posso ir até aí? Posso subir aí onde você tá? Eu Eu queria Eu queria muito subir aí Onde você Onde você tá? É Eu queria É Eu queria É, peraí Deixa eu ver um negócio Deixa eu ver se eu tenho Um item aqui Não Eu não tenho binóculos Bom, mas O que que era pra fazer mesmo? Ah é É Peraí Ajoelhar-se, né? Ela falou pra gente Pra gente Ajoelhar Ah Ah Ah, vamos É Caramba Quase que eu esqueço de novo Guinevere Princesa do solar Uau Oh, você Você esteve à minha espera Ah, que beleza Urna do Lorde Que suceda meu pai E subir até onde você vai Ah, podemos aderir ao pacto Com ela agora, né? Ou conversar Vamos conversar um pouco mais Você esteve à minha espera Mas que beleza Tá bom, pode deixar que nós iremos Nós iremos Eu vou fazer o que você pediu Você quer que eu acenda a fogueira, né? Pois é, então tudo bem E considerei esse desejo, minha cara Tudo por você E pelos seus Pelos seus Belos Palavras Pelas suas belas Palavras Vamos então agora Volgados Voltar lá pro André Tem outro elevador Peraí, eu vim Eu vim de que lado? Eu vim de que lado, folgados? Agora eu tô confuso Ou são dois elevadores Que levam pro mesmo lugar? Deixa eu testar A gente veio A gente veio Realmente Nós viemos daqui Agora deixa eu subir Ou será que tem elevador Do outro lado também? Eu acho que o elevador É a mesma coisa do outro lado, né? Só conferindo Porque eu realmente não lembro Vamos ver Será que esse elevador desce? Mais Ou menos Oh, esse é um elevador Muito maior Poxa vida Um elevador mais espaçoso Vamos ver para onde Que ele nos leva Ah, pra cá Ah, entendi Entendi Um elevador era do gordão Né? E o outro era do caçador de dragões Saquei, saquei Agora eu preciso descobrir Se a gente consegue É... Resetar as nossas habilidades Será que tem como, folgados? Deixa eu procurar no Google Porque eu não lembro mesmo Que notícia triste, folgados No Dark Souls 1 Não tem como a gente resetar Os nossos atributos E eu coloquei em muita força Tá? O certo é você colocar Eu lembrei agora Como que era uma build Design Hinder Você tem que colocar o suficiente Para você equipar ela Que se eu não me engano Era força 16 E daí o resto Você coloca em fortitude E vitalidade Para o seu personagem Ficar bem Digamos assim Durável Né? Então a gente já fez besteira Então a gente vai continuar Com o plano aí De a gente pegar lá O grande machado Do demônio Que se eu não me engano A gente só consegue Farmar naquele local Cheio de lava E cheio de demônios Tá? Eles derrubam Tinha chance de derrubar Logo naquele primeiro demônio Que a gente matou Entre uma torre e outra No começo da série Mas infelizmente A gente não deu sorte E não caiu Nós precisamos de 46 de força Para usar Então vamos colocar Aqui o restante Vamos lá Descansar Subir de nível Nós não vamos mexer Na Design Hinder Ela vai ficar desse jeito aqui Não quero gastar Nenhum componente com ela Porque vai que a gente precisa Subir de nível Vamos colocar em mais força Então 43 Faltam só mais 3 pontos Para a gente poder usar Folgados Caramba Que beleza Dá até para farmar Isso Eu preciso de 22 almas Por ponto Tá bom Daria 46 mil Então No caso Vamos arredondar para 50 Porque sempre aumenta Cada vez que você sobe Bom Estamos com 43 Então agora de força E a gente vai colocar 46 Que é só para a gente Poder usar a arma E depois iremos colocar Estamina e vitalidade Para o nosso personagem Ficar extremamente durável Agora eu quero ir lá Naquela pintura Então né Vamos para a pintura Tem como a gente sair Por aqui Tem Vamos lá Simbora Uh Temos que matar Esses dois gigantões De novo Beleza Não tem problema A gente acabou de matar O chefe deles Estamos com 10 frascos Isso aqui está Está mole Fulgado Isso está mole Uh Filha da mãe Me acertou Com a parte de trás Da alabarda Filha Malditão Beleza Me acertou ainda Toma E eu errei Para variar O escudo deles Bloqueia por completo É absurdo Esse negócio Vem cá Seu lixo Venha Acertei Ah bom Usa o escudo Cara Beleza Toma Sai daí Falsar aí Ih Ei Cacilda Você até que é um Gigantão ágil Hum Essa doeu Essa doeu Cara Essa doeu Toma Acertei ele Acertei 185 Cuidado Não acertei Meu Deus Não Não vai se curar não Seu porcaria Toma Cara Ele se curou ainda Por cima Mas é um Malerito Não O escudo Ele protege Completamente O maldito Olha só Estou gastando Frasco à toa Aqui Oi Tá Você está mais difícil Que o chefão Meu amigo Só te avisando Tá Por que você mesmo Matou eles E tomou o posto De chefe do lugar Vem ao seu porcaria Ele não deixa Ficar nas costas Cara Cara Chato Toma Caramba Que gigantão Chato 3 mil almas Eles dão Compensa Eu Compensa Eu ficar Matando eles E a gente subir Para o 46 Né Ia ser legal Deixa eu matar Esse cara aqui E lutar com o outro Com esse cara Acertando aqui A gente vai ser complicado Né Uh Meu amigo Peguei E o outro Está vindo Caçarola Toma Cadê O gigantão Já chegou Chegando Ainda Mas é um Palerma Mesmo Com licença Com licença Vai Olé Isso Seu idiota Muito bom Toma Caramba Chega mais Chega mais Errou Vai dar uma segunda Não Caramba Vai dar Que negócio Aquela magia Branca Já era Foi sim Deixa eu usar aqui Se eu não me engano Também nós deixamos Uma alma Para trás Folgados Vamos voltar A gente vai pegar Tudo isso Antes da gente Ir para a pintura Aquele lugar Onde a gente anda Né Pelos Opa Teria como a gente cortar Um caminho Em algum lugar Aqui Não sei se tem A gente vai ter que matar Esse cara aqui mesmo Né Vamos chamar ele Para cá Então Será que ele vem Nós deixamos Uma alma Para trás Onde tem aqueles Arqueiros Chatos Para Cacilda Vem cá garoto Eu acabei de matar Duas versões Enormes Dá o dobro Do seu tamanho Cara Você para mim Não é nada Tá Beleza Mas tirou dano Aqui Tirou dano Olha só Até que você Tá Filha da mãe Tá Eu tô achando Que eles são Do mesmo tamanho Para ser sincero Caramba Quase Vai dar uma segunda Filha da mãe Toma Mais uma Pegou Pegou nessa porcaria De escudo Daqui na vertical Beleza No Dark Souls 1 O que eu percebo Folgados É que você Travar a milha No oponente É pior do que você Não travar Eu percebo que Quando você não Trava Você consegue Dar golpes Melhores Mais precisos Se você souber Jogar bem Tá Então é por aqui Que a gente tem Que ir de novo Mesmo A gente vai ter Que matar Toda essa galera De novo Vamos lá Tudo isso Pra pegar a alma Chega mais Caramba Isso Para de tacar Esse negócio Aí Cacilda Vem cá Venha Venha Mas é costume A gente travar A câmera Tem que aprender A jogar Sem travar A câmera Vai ficar Travado Aí mesmo Isso Garoto Boa Vai Dá o seu salto Não 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 Tá Eu errei Caramba Dá uma poção Foam Poção Dá pra você jogar Essa faca nele Opa Beleza Mais uma vez Agora toma Mais uma Beleza Ele deu esse salto Já era Tem mais um aqui Agora Eles dão 500 Almas só É pouca coisa Viu Anda até aqui Cara Anda até aqui Que eu tenho Muitos de vocês Pra matar Tem mais dois Lá embaixo Isso Isso Boa Boa Não vai dar O seu pulo Não Dá o seu pulo Aí Não Não vai Dar o pulo Mesmo Dá o seu pulo Filha da mãe Caramba Estou aguardando Não Então Já que você não vai pular Eu errei Caramba Você esquivou na hora E agora Esquivar de novo Vai E agora Filha da mãe Eu estou com uma Ultra espada Ela dá atordoamento Nos oponentes De tão grande Que ela é Muito bom Muito bom Chega mais Chega mais Opa Ele vai dar o pulo dele Me acertou Cacida Errei Me acertou de novo Beleza O cara está me dando Um show aqui Toma Caramba Eu não estou sabendo Eu não estou sabendo Julgar a distância Da espada ainda Realmente Eu mereço tomar Essas pancadas aqui Toma Maldito Eu estou falando Que eu estou errando demais Deita Vai Mais uma Foi Olha o quanto Que eu gastei De frasco aqui Vamos embora Vamos descer aqui agora Se eu não me engano Fica ali Eu não lembro Exatamente É um lugar Que a gente deixou Para trás Onde tinha mais um arqueiro E eu fiquei com um pouco De receio De cair e morrer Mas agora que a gente Matou o chefão Estamos tranquilos Temos uma fogueira Aqui do lado Então venha Vem cá garoto Isso Pulou Pulou E eu errei Sai daí Caramba Joga direito Que isso Meu amigo Toma Vamos lá Mais uma Já era Vem cá Vem cá Vem cá Vem até mim Isso Toma Caramba Não deu nem tempo De voar Aliás Você voou Mas eu trouxe você De volta Para baixo Coloquei os seus pés Do chão Você estava muito metido Coloca aqui o escudo É ali ó Desse lado Que a gente tem que vir Só tomando cuidado Aqui né Tomando muito cuidado Uou 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 Corre 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 Meu Deus Caracos Olha só meu pé Está todo entortado Aqui Vambora 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 Meu Deus Vai 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 Uou Da onde Veio de trás Mas O cara O cara consegue me acertar Daqui também Meu Deus Tá bom Besteira eu ter vindo aqui Calma lá cara Calma lá Calma lá Calma lá Deixa eu trancar você aqui Calma Poção 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 Uou O que mais Toma Duas E Três Errei Errei Cuidado Quase que eu morro agora Toma Eu não gosto de fazer isso aqui Porque meu personagem tem Mania de girar né Precisa girar cara Você gira no meio de um Negócio onde você pode cair Não é legal fazer isso não Flecha de matador de dragões Beleza Aqui ó Essa alma que a gente deixou pra trás Poxa vida Ah Agora nós podemos voltar né Só tomando cuidado com esse Palermo aqui Ah não 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 Melhor a gente Quase que eu caio Melhor a gente fazer o seguinte Vamos usar um osso do regresso Sim Vai tornar a última fogueira Bom Voltamos aqui Vamos usar então aquele item já Porque daí eu acho que dá pra gente subir de nível Alma de herói Não Não era pra Equipar Bom Já que equipou Então tá Vamos usar equipado Cadê a alma Quanto que vai dar Nossa Tranquilamente Tranquilamente Subir de nível Vamos colocar aqui Fortitude Força 44 Mais Dois níveis Só Folgados Ok Muito bom Então tá Então agora nós temos que ir para a pintura Mas eu tô achando que vou terminar esse episódio por aqui Folgados Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Então se você gostou Comenta da gostei Compartilha pra dar uma força pro canal Se você não é inscrito Se inscreva Que eu vou morrer Se inscreva Pra me ver morrer né Enfim Se inscreva Pra você ver os próximos vídeos que vem por aí Eu espero que vocês estejam tendo uma boa manhã Boa tarde De uma boa noite Dependendo do horário que vocês assistem Até a próxima Falou folgados Meu Deus Me deu uma Baita de um frio na barriga Que agora Quase Que nós morremos Para o elevador Lararim E aí Legenda Adriana Zanotto